Irmãos, eu agradeço a Deus que eu fui trabalhar e eu pedi um sinal pro senhor E eu cheguei, irmãos, pra passar o cartão, tava no pátio, aquele monte de enfermeiro E a enfermeira-chefe falou assim, ô gente, a maternidade tá lotada, eu vou precisar de 10 pessoas E eu fui um designado pra ir Um quarto tinha 20, outro quarto tinha 10, outro 15 E ela foi distribuindo os quartos e eu fiquei com 316 E as molecada nova foi na frente, os enfermeiros e eu meio manquitola, velho, irmão Fui atrás devagar E quando eu cheguei, peguei o 316, só tinha duas pacientes no meu quarto Falei, meu Deus, vai acabar cedo hoje pra mim Quando eu cheguei, tinha uma mulher deitada numa cama, não acordava de jeito nenhum E na outra cama, uma moça sentada, um baita barrigão, meu irmão Falei, bom dia, moça Ela falou, bom dia, só se for pro senhor, porque meu dia tá péssimo Fiquei provado com a resposta dela, irmão E eu fui ver o soro dela, irmão, que já tava acabando Quando eu fui mexer no soro, eu olhei na cabeceira da cama, um véuzinho pendurado Eu falei, moço, posso fazer uma pergunta? Pode, você é crente Ela falou, sirva a Deus na congregação Falei, paz Deus Ela falou, amém Perdoa, eu descontei minha raiva no irmão Falei, não tem problema Como você chama? Ela falou, Maria Falei, filho, eu tô vendo que você tá grávida Vai ganhar criança já Ela falou, bem que eu queria, irmão O médico acabou de me examinar De nove meses E o médico falou que a minha menina tá morta dentro de mim Foi misericórdia, irmão Ela falou, irmão, eu não sei porque Deus tá fazendo isso comigo Faz um ano e meio que eu casei Eu era auxiliar de jovem menor Eu nunca cortei meu cabelo Eu nunca pintei minhas unhas Eu honrei o meu cooperador de jovem Eu honrei a mocidade que Deus me deu E agora eu tô com o bercinho da minha menina montado dentro de casa, irmão O quarto tá pintado de cor de rosa E eu vou voltar com a minha filhinha num caixão Não foi isso que Deus me prometeu? Irmã, você já escolheu o nome da menina? Já, irmão Ela ia se chamar Isabel Então, tá bom Espera um pouco que eu vou buscar outro sono Quando eu sair na porta que eu virei assim corredor A mesma presença de Deus que tá dentro desta igreja me visitou E o Senhor falou, meu servo, volta lá Conta pra ela a passagem de Maria e de Isabel Que eu vou fazer um milagre Irmãos, foi o Senhor na frente Pra aparecer só a glória de Deus Irmão, cadê o soro? E depois o soro vem Coloca o véu na cabeça Ela colocou o véu Você sabe que tem uma parte da palavra que Maria tava gestante, né? Dava, irmão E o que que aconteceu quando ela saudou Isabel? Ah, irmão, quando ela saudou a criança Mexeu na barriga dela Então, filha, salda a Isabelzinha na comunhão Que o mesmo Deus tá aqui pro milagre Ela falou, irmão, mas eu tô com medo Eu falei, eu também Mas salda ela Ela olhou pra barriga, saldou e não aconteceu nada A segunda vez não aconteceu nada Ela falou, irmão, vamos ficar em paz Eu já tô reventada de prova Não, filha, só mais essa vez Se não acontecer nada nos para Ela colocou a mão na barriga E começou a lembrar Que ela tinha honrado a Deus na mocidade Que ela não tinha cortado Não tinha pintado o cabelo Não tinha sido fiel Ela fechou os olhos e falou assim Isabel, filha da promessa Receba a paz de Deus agora Quando ela disse assim A menina mexeu na barriga dela Eu saí correndo Bati na porta do médico Doutor, tem um pré-parto no 316 Falou, não, a criança tá morta Ele falou pra mim Morreu, não tem mais o que fazer Eu falei, doutor Então tava, porque meu Deus Passou lá pro milagre Ele falou, se o seu Deus Passou lá, leva ela pra sala de parto Colocamos a irmãzinha na maca Entramos na sala de parto Fiquei perto da cabeça Do pescoço dela Irmão, eu tô com medo Eu falei, eu também tô Mas dá uma glória Que eu dou outra glória Ela deu uma glória Eu dei outro Ela deu uma glória Eu dei outro Quando ela deu a terceira glória Nasceu essa guerra A igreja tem um gole Eu pagaste Se tem um gole Eu tenho outro Um gole Chega de glória Uma aleluia Chega de aleluia Agradeço a Deus Que enrolaram a menina No meu som Me colocaram nos braços Eu saí dentro da sala de parto Marchando com a Isabel Amém, amana Salva da água Eu não agradeço a Deus Que a morte foi embora No nome de Deus Tá sendo verificado Muitas obras Vai demorar Vai demorar pra voltar Vendo graças a Deus Por tudo Deus seja sempre louvado Amém Amém Tchau